Olá senhoras e senhores e devredores de mentes, meu nome é Natacha Saka e estou aqui com mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne E nós vamos fazer o Alatrion, olha só o meu equipamento, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Muito importante Então eu tô aqui com o set da Ligiana, tá? E eu tô com esse set aqui, esse pedaço, porque eu fiz quatro partes da Ligiana e esse daqui é do Valhazaki Porque eu tinha materiais ali, então eu resolvi colocar, tá? Deixa eu mostrar, e eu tô com essa arma de água O Alatrion, ele precisa de dano elemental pra gente não tomar hit kill, tá? Então eu precisei de dano elemental O Alatrion, ele vai começar numa fase de fogo, e aí a água bate bem Gelo é melhor, só que não dá pra trocar de arma, não sei que você morra, tá? Então a água é legal, porque depois ele vai pra fase dragão E aí dragão é melhor, só que o dragão vai ser ruim contra tudo o resto, então a água é razoável Se a gente conseguir quebrar o chifre dele na fase dragão, ele volta pra fogo e aí a água é legal Se não ele vai pra gelo, a fase de gelo, e aí o bom é elétrico Mas água também serve, tá? Então a gente vai ter que jogar ou de elétrico ou de água, porque não dá pra ficar trocando de arma, tá? E aí, eu vou mostrar aqui o que que eu tenho, tá? Então eu tô jogando uma build de Velcana Então o meu dano de elemento é aumentado em acertos críticos E eu tenho isso daqui quando eu dou um ataque, eu causo um pouquinho mais de dano Um pouquinho de defesa aqui, porque as minhas resistências estão meio baixas Minha força de vida é sempre importante 3 de ataque de água, porque eu não tinha mais, mas eu chegaria até 6 E olha só, uma build de saque crítico Todo ataque, primeiro ataque meu é crítico E aí eu tenho bainha rápida, então eu vou atacar e vou guardar Atacar e guardar, tá? E aí, benção divina no meu set Muito bom isso daqui pra eu sobreviver Um pouquinho de resistência, vamos comer rapidamente aqui pra me ajudar Coloquei um foco aqui, porque era o que tinha ali, tá? Então, vamos lá, gente Vou postar aqui a minha missão Rank mestre Serviços especiais E vamos colocar essa missão aqui, que é cabulosíssima, gente Não sei se eu vou dar conta Vou analisar aqui, tá? Então, vamos lá Com sorte, alguém vai entrar E... bom Eu vou de resistência elemental Nunca se sabe, né? Agora eu vou aguardar pra ver se alguém vai aparecer na minha missão Ó, entrou já A pessoa Vamos lá, então A Latrium Vai ser difícil Bem difícil, tá? Beleza, chegamos aqui E vamos rapidinho Tentar Fazer alguma coisa Vamos lá Já, já tá aí O camarada O bicho vai pegar, gente Ó, já Já, já Chegou chegando Então Eu vou tentar fazer alguma coisa Porque Nossa, eu tô muito noob Tentar Causar algum dano nele Seja lá o que for Seja onde for Também, né? Um S.O.S Vou mandar um S.O.S Aí Quem sabe Entra Gente Pra ajudar Aqui eu não tô dando conta, não Qualquer lugar que eu acertar Tá bom Mas a gente deveria é Quebrar A cara dele Se não for possível Beleza Mas O ideal é que a gente quebre A cara dele Ai Eu tô quebrando a cara aqui, gente Socorro Não dá pra ficar tentando acertar A cara dele Simplesmente Não tem condição Vou acertar a virilha dele Então Devia ser um ponto fraco, né? Aqui ó Virilhona dele Aqui ó Eu não tô nem carregando Não dá tempo É O tempo de resposta É complicado Pulo do Superman Pra salvar a gente Ih Você toma Uma rabada Mudou pra dragão Forma do dragão Eu tô com um Dragon Blight Eu preciso comer um Nula Fruta Aqui A patinha de dragão Que tava ali Ai Socorro Isso Aí ó Você tenta carregar Olha o que que ele faz Gente Tá super tenso O negócio aqui A tensão Total 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 Gente E eu não causo quase nada de dano Aqui nele Eu sou uma piada E eu tomei O Blight De novo Preciso tirar isso É difícil ficar Monitorando, né? É muito difícil Gente Mas se você der sorte Aparecem uns caras Que eles sabem Jogar muito bem Isso aqui E eles fazem pra você Eu não sou Uma pessoa tão pró Assim E quando eu matei Não durou 5 minutos Entrou uns Uns japonês Aqui eles mataram Tudo pra mim Mas dessa vez Aqui parece que a gente tem que Fazer na raça Opa Derrubaram Vamos aproveitar Tá vendo? Todos os meus ataques São críticos Não sei se fiz bem Ah Gente É muita sacanagem Isso aí Tomar banho Ai 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 Zoado Demais Demais Tá me tirando Esse Alatron Gente E a gente Precisa Matar ele Ih Cadê o povo? Nossa Acho que ele deu Um ultimate aqui Como assim? Eu Eu acabei de nascer Ai Eu acabei de nascer Poxa vida Que sacanagem Não deixa nem eu Eu viver aqui no negócio Vai ser bastante complicado Isso Gente Comer tudo que eu tenho Pra comer aqui Eu já morri duas vezes Eu vou morrer a terceira vez Logo Logo Que eu sei Aí ó Tô Tô quase Ó Vou morrer Pronto Morri Já era Pronto Sacanagem Gente Eu não fico viva Ó Ó lá Morreu Morreu Do nada Não sei como Mas ele morreu Tá É Entrou uma galera aí Muito forte E eu sei que eu não fui um belo exemplo De como matar o Alatron Mas é isso daí gente Matamos Só precisava matar Não vou farmar ele De jeito nenhum É Muito difícil Tá E com isso libera o Fatalis E o Fatalis é outra história Outros 500 Tá O que importa é Chame os amigos Que uma hora ele cai Tá Nem quebrou o chifre dele Mas uma hora ele morre Foi rápido até né Foi muito rápido Olha ali o contador Belezinha Pega as suas recompensas Nada muito legal pra mim Não precisa farmar Alatron Tá Agora vai liberar o Fatalis Só que eu acho que a gente tem que fazer Uma missão solo De reconhecimento Antes de liberar o Fatalis No multiplayer Pelo que eu me lembre Então ó O carinha aqui Tá querendo conversar com a gente E vai ter um bate-papo Já já é para a estera Por que? Vamos? Por que não? Pediu A gente vai Eu não sei Por que que eu tô aqui Tem um monte de pônei de exclamação Serviço especial Fale Bom Eu Ah tá Ó Então Vamos ali ó A gente vem aqui Conversar com o vovô Pronto gente Então agora Tá aqui um serviço Especial disponível Que é o dragão sombrio Só que eu vou Fazer a minha build Primeiro Agora é hora Do Fatalis Vamos ver Então ó Eu mudei a minha arma Eu tô com essa Dom monstro Que é da árvore Do Valhazak Tá É a última arma E ela tem um dano De dragão 570 Ele é fraco Contra dragão E depois fogo Só que dragão é melhor Tá E Deixa eu mostrar Os meus equipamentos Aqui também É o mesmo equipamento Muito importante O manto de camuflagem Tá E Deixa eu ver O que que eu ia mostrar Aqui As skills Tá Então Eu mudei um pouco Obviamente Ataque de dragão O resto aqui Tava igual Mas Agora eu coloquei Dois em artilharia Pesada E Eu vou Também Aqui ó Eu tô carregando Uma mega bomba Duas mega bombas De barril E um transportador Pra eu poder fugir Em alguma situação Tá No começo Eu vou ter que ir solo Tá legal Então Vamos lá Liberou aqui ó O dragão sombrio Mate fatales O problemático Fatales E aí Eu vou ensinar também Um jeito de você Farmar ele Sem matar Porque A gente vai fazer O set do fatales E a arma do fatales Tá Vou comer aqui E Eu vou de resistência elemental Tá Porque Ele tem um dano de fogo Lascado Apesar dele ser fraco Contra fogo Ele causa Muito E aí Aberta depois do início Então tem que ver o vídeo Então não vai adiantar Preciso Ver o vídeo E aí Alguém vai poder entrar Se quiser Depois E quase 10 minutos De vídeo Pro fatales Aparecer Gente Poxa Demorou pra caramba E mesmo assim A luta ainda Não começou E Esse aí É o último inimigo Que existe no jogo Ele é O Cabulosão Ele é realmente Cabulosão Né gente Tá Só que Eu tô com Um problema Aqui Que o Eu não vou poder Fazer os esquemas Aqui gente Que eu trouxe Tudo O Bagulho aqui Só que eu não consigo Olha Ele tá me sacaneando Eu vou Simplesmente Morrer Tá Eu vou Eu vou abandonar Pra cortar O vídeo O problema É o vídeo Eu vou Eu vou retornar Da missão Tá Poxa vida Gente Olha Isso aqui É muito difícil Eu não lembro Quanto era difícil Eu já fiz Algumas vezes Aqui Tá Então é o seguinte Você precisa fazer Essa primeira parte Solo Pra provar Pro jogo Que você dá conta De jogar Com pessoas E não vai Nubar Só que Eu já falhei Umas três vezes Tá E eu tô Tentando Aqui Eu tô com uma estratégia Legal até Mas na hora De pôr ela Em prática Nem tanto Ainda mais que Eu fico falando Então a estratégia Aqui é o seguinte Já que eu tô Com dois níveis Da skill Bombardeio Então a gente Então a gente Vem direto Aqui E aí A gente vai Colocar As bombinhas Aqui Vai até Cinco Né O gato Provavelmente Vai colocar Uma pra gente Enquanto isso Você mexe o canhão Um nível Aqui Tá Agora a gente Vai pro Outro Canhão E vai Colocar Também Ele não Tá vendo A gente Porque eu Tô Camuflada Né Três Quatro E o gato Deve colocar O quinto E o carinha Tá ali Ó Não vai acontecer Nada com a gente Aqui Tá Por enquanto Beleza Agora a gente Vai apertar Um E vai sair Correndo Pra apertar O outro Hein Rapidão Ó O dano É altíssimo E mesmo assim Não é suficiente Pra matar ele É Vai precisar De muito mais Ó Corre aqui Aperta aqui Também Agora ele vai tombar E você coloca Duas bombas de barril Nele Rapidinho Uma Duas Ataca Pronto gente Essa foi a parte fácil Agora Agora Se vira Agora vai ser Problemático Tá Bastante Problemático Ele não Tá nervoso Opa Cuidado Cuidado Vou tentar Empurrar ele Não consegui Poxa vida Se eu conseguir Empurrar ele Uma parede Cuidado Com essa Baforada Dele Eu tô fazendo Cagada Aqui Não tá dando Certo Tomei A primeira Poção Que eu vi No caminho Então Tenta acertar A cabeça Ou o peito Dele Qualquer coisa Tá Que são Partes Moles Digamos Assim Tem que tentar Causar dano Só Só isso Mas isso Não quer dizer Que vai ser Fácil De jeito Nenhum Muito difícil Na real Tá Muito Muito Difícil Gente O gato Já era Bom Tinha um esquema Aqui Pra gente Atrair Ele Ó Foi Hein Foi o melhor Que eu consegui Fazer Aqui Isso Ai Eu preciso Lembrar Como que eu Atraio O ataque Só que aí Eu tô Tô apanhando Que nem uma vaca Velha Gente Não é fácil Não 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 Mesmo Eu esqueci Como é que Atrai Ele Pra Ele Ficar Com a cabeça Vulnerável E eu que tô Super Vulnerável Aqui Nossa Ah Morri Ferrou Ele me prendeu No canto Gente Apelou 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 Com esse Combo Aí Ele Simplesmente Não Quer Parar Não Isso Foi Uma Apelação Gigantesca Muita Sacanagem Gente Nossa Ele apela Demais Oportunidade Apareceu É um ataque Só que dá Pra fazer Desse daqui Tá Péssimo Eu sei Que eu tô Bem mal Muito Muito Mal Poxa vida Eu tava Longe Eu carreguei Só duas Porque É o que Eu senti Que dava Tava muito Longe Cuidado Com esse Ataque Que esse É perigoso E esse Então Nossa Gente Que Lástima Esse É perigoso Corre Fica perto Disso aí Não Ele tá Nervoso Ai Prenderam Ele Prenderam Ele Agora É a hora Tem que acertar Tem que acertar Cada Ataque Gente Eu fui Muito Mal Pra variar Né Aproveita Esse Pescoção Aí Só Que Você Acerta Tá Não Faz Que Nem Eu Não Nossa Que Tenso Que Tá Isso Já Não Tô Acertando Poxa Eu Tô Acertando Com Dano Branco Dano Branco Não Né Gente Que Dificuldade Demorei até Pra morrer Viu Realmente Demorei Vamos lá Vamos lá Então Vou Usar Uns Buffs Aqui Que Eu não tinha Usado Esqueci Vou Amol 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 E vamos Chegar Lá De cara Lavada Pra Pra tentar Tentar De novo É Bastante Difícil Né Mas Se você Se você conseguir Farmar o set Dele Vai ficar Muito Forte Porque É É Muito Apelão Tá E Bom Se não conseguir Você tem Coisa Forte Só que Não Mais Forte Vai Tá Difícil Né Eu Que sou Experiente Aqui Eu Tô Tomando Um Pipoco Lascado Dele Pelo menos Eu tenho Essa estratégia Aqui Do Do Crítico Né Só Duas Aqui Acho Acho Que dava Terceira Nossa Acertei Um ataque Ali Mas Foi Perigosíssimo Ai Vou morrer Ai Deu tonto Morri Morri Tá Essa foi De brinde Essa foi Brinde Uma Vida Nova Que Eu Ganhei Aqui Nossa Gente Essa Aqui Foi Por Pou Quíssimo Não tô Consigando Acertar A Cabeça Vai Vai O Peito Mesmo Onde Der Pra Acertar Gente Desde Que O Dano Seja Laranja Tá Ótimo E Você Ficando Vivo Tensão No Ar Achei Que ia Acertar Não Acertou Ah Eu Não Vi Esse Ataque Poxa Vida Vamos Lá De Novo Deixa eu Ver O que Que Eu Tenho Aqui As Minhas Poções De Vida Eu Preciso De Vida Máxima Aqui Eu Vou Pegar Mais Poção Zinha Vamos Lá De Novo Gente Socorro Esse Cara Aqui Ai Ele Mudou De Fase Tá Legal Legal A hora Que Ele Voar Que Dá Esse Video Zinho Você Vai Ter Que Se Esconder Tá Aqui Ele Vai Fazer Um Super De Um Ataque Ali Ó Eu Não Sei Se Vai Automático Nessa Primeira Vez Tá Isso Aí É Pra Ensinar Pra Onde Que Tem Que Ir Pelo Menos Tá Você Tem Que Ficar Atrás Disso Aí Se Não Morre Mas Em Outras Vezes Não Vai Mostrar Isso Da Pra Você A Hora Que Levantar É Hora De Correr Porque É Muito Fogo Pegou Fogo Em Tudo Então Você Conseguindo Fazer Essa Etapa Isso Seria A Mudança Pra Segunda Fase E Aí O Bicho Vai Pegar De Novo Mas Beleza Tá Melhorando Tá Melhorando Tá Melhorando Tá 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 Tô 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 Eu vou confirmar agora, vamos signalar quando está pronto. É a comissão, eles finalmente estão aqui! Esses dois cunhadores conseguem nos comprar um pouco tempo. Agora nós temos uma espécie de esperança. Não podemos deixar ele morrer, não há tempo para esperar, rápido! Sim, senhor! E aí, parece que eu nunca vou ser como ele. Ei, galera! Dua coisa. Primeiro, a balista rovando na barricade pode agora ser usado. O Dragonator está sendo preparado. Quando o tempo vem, faça uso deles. Segundo, o grupo principal está aqui. Nós podemos chamar para ajuda. Vamos, eu vou cuidar dele. Essa coisa é uma realidade, parceira. Isso só significa... Eu sei que você pode matar. Gente, agora... Agora você pode usar um SOS, tá? Mas assim, você precisa ter ativado essa fase pra você poder chamar SOS desde o começo. Então eu não vou matar, porque eu não vou dar conta mesmo. Eu não vou dar conta. Eu sei que eu não vou conseguir, mas pelo menos agora a gente tem o SOS, tá? Aí, pronto, eu morri. Mas, agora dá. Então eu vou simplesmente sair, beleza? Bom, gente, acho que vocês entenderam que Fatalis é um problemão, né? Então eu vou ensinar um jeito de farmar ele sem matar ele. Pra começar, a gente vai precisar de uma carne crua, que a gente vai pegar um item de gato com isso, tá? Então a gente vem no Vale Putrefato, pode ser no rank mais baixo mesmo, tá? Nós precisamos encontrar um Odogaron aqui. Então verifica se tem Odogaron na área, porque ele é necessário pra que a gente consiga. Deixa eu ver se eu lembro o que precisa fazer. Beleza, chegamos aqui. E aí, precisamos, então, procurar por rastros de Odogaron. Já achei ele, na verdade, né? Então sempre tem que ver se ele está no local. E aí, eu não quero entrar em combate. Então vou me esconder. E aí eu vou seguir ele. Gente, ele começou a andar, eu não sei se ele está no local agora, mas ele viria pra área 13 e levaria uma carne. Ele tem que ir pra área 13, tá? Só que o problema é que o meu manto já passou o efeito. Depois que ele vai pra área 13, ele levaria um corpo de Legiana lá. E nem sempre ele faz isso. O que que acontece, ó? Depois que ele vem pra área 13, tem esse gato aí. E aí você tem que chegar perto do gato. Ele vai fugir, tá? Então isso daí. O Odogaron, ele simplesmente, ele vai pra área 13 e a hora que você vê ele saindo, você vê o gato e esse corpo de Legiana. Agora, eu vou voltar aqui pra área 11. E agora a gente vai pra área 15. Deixa eu achar a área 15 aqui. Aqui, ó. Tá até marcado aqui já, tá, ó. Então aqui, ó. Área 15. E a gente vai atrás desse bichinho. Vou pôr o meu manto de camuflagem aqui, que por um milagre voltou. E vamos até a área 15 pegar esse item. Olha lá, ó. Aí o gato fala, ó. Ele tá procurando comida. Eu vou pôr a carne aqui no chão. E agora eu vou pra longe. Então tá, eu vou ficar escondidinha. Eu preciso me esconder dele. Olha lá. Ele tá indo pegar. Espero que pegue. Vamos ver. Talvez eu tenha colocado muito longe. Beleza. Eles estão felizes. Agora eu me aproximo. Daí, eles conversam com a gente. Fala um monte de coisa. E aí, lã-me-spólio. Nossa. É, em inglês chama Pander Blade, tá. Beleza. Conseguimos o item. Então lembra, o gato, ele, o meu pelo menos, ele normalmente usa aquela bolha que cura a vida. Então, esse é o equipamento especial do gato. Agora eu peguei um novo. Tem vários, mas eu não ensinei a pegar, tá. Beleza. Deu certo. Agora eu vou equipar isso daí no meu gato. Então, ele não vai mais curar. E agora, com esse item, ele vai ser capaz de pegar item dos inimigos enquanto eles estão vivos. Só que aí eu preciso upar essa habilidade. Só que eu não vou upar. Eu vou fazer a luta com ele mesmo, tá. Porque quando você upa, você consegue pegar mais coisas, mas vai ter bastante tempo pra isso, tá. Então, eu venho aqui e eu vou mudar o equipamento. Cadê do gato? É aqui, ó. É aqui. Então, aqui, ó. Mudar equipamento. E eu vou mudar pra lampes polio. Só que tá fraco ainda, tá bom. Mas conseguimos. E agora, gente. É a hora de você tentar farmar o set do Fatalis, tá. Olha só. Eu já consegui um pouco, tá. Olha só. Eu tenho alguns itens. E aí tem uns que eu ainda tô precisando pegar. Mas, ó. Consegui bastante coisa, até. Preciso de mais sorte. Eu preciso upar a habilidade do gato pra ele conseguir pegar uns itens. Eu preciso do olho do Fatalis. E o gato, quando ele upar a habilidade, ele vai ter 1% de chance de conseguir. Então, você vai jogando nele mesmo. Vai upando. E se você quebrar a cabeça dele duas vezes, você consegue também. Mas eu ainda não consegui quebrar nenhuma vez, tá. E aí, eu montei aqui um setzinho, ó. Com bomba bem basiquinho pra tentar matar ele. Já tô acabando meus itens. E eu tô com dois sets de equipamento que são idênticos. Esse aqui tem artilharia pesada nível 2 pra dobrar o dano das minhas bombas do canhão. E esse daqui, eu troco artilharia pesada por quebra-partes. Pra ajudar a quebrar. Mas não tá adiantando porque eu não tô conseguindo ficar viva o suficiente, tá. Então, beleza. Eu vou pegar a quest 10 e eu vejo vocês lá. Beleza. Chegamos aqui. Vou correr pra caixa pegar. Então, nessa primeira vez, eu vou tentar. Dá pra quebrar a asa dele, tá. Se você tiver um pouquinho de sorte. Então, manto de camuflagem. E vamos lá. Nessa primeira situação aqui. Se eu não mexer o primeiro canhão. Ele não vai cair. Mas eu vi que eu consegui quebrar a asa dele desse jeito. Eu vou ver se vai dar de novo dessa vez. Não tenho certeza aí. Precisa fazer uns testes. Talvez começar pelo outro lado e tal. Mas olha só. Eu vou colocar. E eu não vou mexer o canhão pra confirmar se a asa quebra dessa maneira. Não acerta todos os tiros. Mas acaba acertando o suficiente nas asas. Tá legal? Então, vamos lá, ó. Se você virar o canhão e virar o outro duas vezes. Aí ele vai cair. E você pode armar as bombas na cabeça dele. Pra ajudar a quebrar a cabeça dele. Desse jeito aqui. Quebrou a asa. Não sei se vai quebrar. Mas é uma situação onde é possível quebrar a asa. Ou se não, você tenta atacar a asa dele sempre que possível. Mas é meio alto, né. Com essa arma aqui. É meio que impossível. Então tá. Vamos fazer o teste. Ó. Ele não tá na reta. Mas acertou. Acertou dois na asa dele. E aí eu corro pra cá. E vou ver se eu tenho sorte aqui. Olha lá. Quebrou. Isso já me garante a asa. Tá bom? E agora, gente. O lance é tentar atrair ele. Pra que ele faça o ataque do cone de fogo. E, bom. Isso não é muito fácil. Nem um pouco. Ó. Não deu nem tempo, gente. Não consegui desviar. Tinha um negócio no caminho. E isso vai acontecer muito. Você vai xingar pra caramba. Beleza. Deixa eu comer aqui os negócios. Agora, já que você morreu. Você vai mudar de equipamento. E vai pegar o outro com quebra-partes aqui. E boa sorte. Boa sorte pra mim também, né. Porque eu fui péssima. Mas é bom eu morrer rápido. Porque daí o vídeo não fica tão maçante assim, né. E, aliás, eu resolvi fazer as partes menos a cabeça. Porque são quatro partes que a gente precisa. Daí o da cabeça. Talvez eu fique com esse do Velcana mesmo, tá. Aí vai de vocês o que vocês preferem. Então, o lance é você ficar meio que na frente dele. Mas não na cara igual eu fiquei agora, tá. Ó, não deu. Ai, gente. Que vergonha. Eu queria mostrar pra vocês o negócio funcionando de fato. Mas não tô conseguindo. E aí come os negócios aqui. E tá feio o negócio. Tá muito feio, gente. Poxa vida. Comer uns buff. Mas não adianta nada esses buff se eu não fico viva, né. Não tá adiantando nada. E aí está ele de novo pra me trucidar. Agora eu vou tentar ir com mais cautela aqui. Se eu tivesse uma esquiva maior, seria perfeito. Ó, esse ataque aqui dá hit kill. Fica longe. Não tô conseguindo acertar ataques ali. Me ferrei. Fica muito longe. É perigosíssimo. Parece que é bom ficar longe, né. Não é não. Ai, deu tonto. Vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Olha, eu não tava tão mal assim. Só porque eu tô gravando. Nossa, tá dando até um calorão em mim. Só porque eu tô gravando, eu tô indo super mal. Mas eu consegui bastante item. Eu sou uma tragédia. Não adianta nem... Eu não consegui nem tomar minhas poções, gente. Mas assim, ó. Eu sou ruim mesmo nesse negócio. Então, o lance aqui é que se você não completar essa quest... Porque você pode chamar a gente pra te carregar. Se você não completar, você consegue ficar repetindo ela. Porque você pode morrer quatro vezes. Na quinta, encerra a missão. Então, você tem que sair antes da missão terminar. E aí, a ideia era ficar batendo nessa cabeça dele aqui. Só que eu não tô dando conta de acertar nada. Ele só tá me matando aqui toda hora. Mas a ideia é quebrar a cabeça dele. Ai, socorro. Vou morrer. Devia ter saído correndo. Por isso que estender a esquiva aqui é interessante, tá? Mas eu não estendi. E aí, zoou tudo. Eu acho que... Eu posso morrer mais uma vez. Mas é esse o farm que você tem que fazer. Não desse jeito que eu tô fazendo aqui. Super péssimo. Mas é essa a ideia, tá? E quando eu platinei, eu fiz tudo desse jeito mesmo. E aí, conforme o seu gato up a skill dele, você pode mandar ele fazer apertando um botão. Você pode mandar ele ir pegar item. E aí, eu acho que você consegue até quatro itens. Ele tem um tempo pra dar um respawn na skill. Ó, consegui. Só que aí, acabou. Eu corri demais. Acabou o meu vigor. Eu fiquei cansado ali. Eu perdi uma super oportunidade de dar um ataque carregado nível 3. Agora vai, ó. E detalhe. Depois disso, você rola em direção a ele. Porque explode. Tá? É perigoso. Então, se você conseguir atrair ele pra que ele faça esse ataque. Que eu não tô conseguindo. Eu conseguia antes, mas eu não tô conseguindo mais. É a ideia de farmar ele, tá? Porque você tem que quebrar a cabeça dele. Eu não tô conseguindo. Mas é isso que teria que fazer. Socorro! De vez em quando, você vai na sorte aí. E você acaba tirando uns danos da cabeça dele. Mas é... É uma coisa bem esporádica. Com o tempo, você vê que... A coisa não é tão ruim assim. É um pouquinho de... De prática, de sorte também. O cantinho aqui é ruim, hein? Ó. Tô conseguindo dar uns ataques legais. E outros péssimos. E outros péssimos. Mas... É isso. Mas se você conseguir causar dano suficiente na cabeça dele... Aí quebra. Só que tem que quebrar duas vezes. Esse aqui, ele não abaixa a cabeça o suficiente. É difícil, gente. Realmente difícil. Aí ele dá essa patada que tira muito dano. E aí eu morri. Os prêmios chegaram a zero. Eu não tinha visto, tá? Você tem que sair. Olha! Que legal que foi que eu morri todas. Porque... Pegou, tá? Eu não gravei aqui. Mas eu tinha pegado a asa. Porque eu quebrei a asa. E aí o meu gato coletou esses três aqui. Conforme ele upa, ele vai pegando mais. E aí, lembrando... Lembrando, um por cento de chance de pegar o olho dele. Então, na pior das hipóteses, gente. Você fica fazendo isso daqui. Indefinidamente, uma hora você vai conseguir fazer o set. Beleza? Então, eu vou parar por aqui. Porque eu fiquei ontem jogando o dia inteiro. Agora eu preciso editar esses vídeos. Então, é isso daí, gente. Muito obrigada. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E no próximo vídeo, a gente vai atrás de troféu novamente. Mas eu preciso de um tempo para farmar o set. Tá legal? Até mais! E aí